O hino 9 e 3, a tonalidade si bemol maior, unidade de tempo a ser mínima, unidade de compasso a mínima pontuada. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like. O hino 9 e 3, a tonalidade si bemol maior, unidade de compasso a mínima pontuada. 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3